É bem legal falar do projeto Lar Afetivo, do padrinho, da madrinha, que é destinado a todos os meninos e meninas que estão acolhidos, que alguém da sociedade, ou que qualquer cidadã ou cidadão que queira, de alguma maneira, doar amor, entre em contato com a nossa vara da infância. O Lar Afetivo, a gente conhece outros lugares diferentes da família. Porque a família não tem bebida alcoólica, não tem briga. É muito bom, porque a gente conhece outros lugares que a gente não pode conhecer. A gente sai daqui, a gente conhece vários lugares que a gente não foi. E a gente tem uma pessoa que ela fala, gente, como assim, uma mãe. Uma mãe pra cuidar. Tipo assim, quando eu vou lá na casa da Liana, ela vê toalha pra mim, ela leva no banheiro pra mim. Não tem drogas, essas coisas que não machucam a gente. Tem meninas que têm 5, 6 anos que estão no abrigo. E quando elas saem, assim, pra um lugar diferente, elas conhecem. É como se aquela menina, aquela criança, ela tivesse renascido de novo, tivesse descobrindo tudo de novo. A importância é de você sentir que se tem alguém lá fora por você, que aquela pessoa gosta de você, que aquela pessoa te quer bem, que ela quer te cuidar, que ela quer te dar amor. Você tem entusiasmo pra tua vida. No meu caso, quando eu fui lá com a família, eu esperava ter alguém pra me apoiar. Porque, tipo, eu sabia, eu tinha naquele momento que se eu precisasse da minha mãe, eu não ia poder contar com ela. Porque naquele momento ela não tava, não tinha como. A Vara da Infância tem um site que está sempre à disposição, tem a rede social, as fanpages, justamente para interagir com o público e poder divulgar e multiplicar todo tipo de ação, no sentido de fazer bem e de ajudar realmente qualquer menino ou menina que esteja nesse momento precisando. principalmente aqueles, né, que estão em risco, aqueles que a gente sabe, né, que são vítimas e vítimas de violência no dia a dia, muitas vezes dentro da sua própria família. Pense em como vocês podem mudar a vida de uma criança que talvez precisa de vocês, que, sei lá, tipo, que você pode fazer alguma coisa no futuro de uma criança, mas pra frente você vai lembrar, ela vai lembrar muito, muito carinho de você, muito amor. A Vara da Infância